Fala rapaziada do canal Mundo dos Trincas, Canto e Fibra, beleza? Sou o Peçanha, que é a camisa do Conexão Trincaferro do amigo Marlon Mandar um abraço aí, obrigado pelo presente, beleza mano? Rapaziada, todo mundo sabe que Trincaferro Boiadeiro, né? Trincaferro que dá boiadeiro, às vezes não é muito bom para o torneio Porque perde tempo, né? Na retomada ali, às vezes é rápido, mas o canto é muito longo E acaba o passarinho não rendendo tanto Mas rapaziada, tem o Trincaferro aí, nosso amigo Boi, lá de São Paulo Cara, eu vi o vídeo, falei com ele, mano, tem que postar esse vídeo aqui Rapaziada do Brasil, tem que conhecer Um boiadeiro velocista demais, eu nunca vi um troço desse É top demais, eu tenho certeza que vocês vão gostar Daí já mete o dedão no like quando vê o vídeo Se inscreva no canal, que é muito importante, tá? Esse Trincaferro está disponível Eu vou deixar o telefone dele aí na descrição desse vídeo, tá? Para quem quiser entrar em contato com ele Ele falou que podia mandar o contato dele aí Então ele que se vira para responder, porque é muita pergunta, né? É um Trincaferro excepcional Um Trincaferro que há muito tempo que eu não via, tá? Canto cheio, boiadeiro e rápido demais Vocês podem contar aí, deixa nos comentários Quantos cantos que vocês estão vendo aí Em um minuto aí, porque é muito canto É um passarinho fenômeno Um passarinho que vale a pena, tem qualquer plantel aí Seja de reprodução, seja para mexida, para torneio Eu acredito que é um passarinho que vai dar muito trabalho aí Na mão certa, manejando certo É um passarinho que tem tudo para despontar E o diferencial, né? Um boiadeiro com essa velocidade Eu nunca vi Lembrando aí também A rapaziada que está chegando nova no canal Ative o sininho das notificações Para estar recebendo nossos vídeos novos A plataforma aí do YouTube mudou um pouco A gente está percebendo que não está chegando os vídeos para vocês Muita gente reclamando, falando Pô, pessoal, não está chegando o vídeo Parou de gravar, daí vai olhar lá Tem um montão de vídeos diariamente Porque o YouTube não está notificando Por quê? Muitas vezes porque o cara assiste o vídeo todo E não dá a curtida Então o YouTube entende que o cara não quer saber desse conteúdo Ou então ele se inscreve, mas não ativa o sininho Daí chega vídeo novo de mexida que é diária E você perde, tá? E todo mundo sabe Para ter um trinca-ferro top Você tem que fazer o passo a passo certinho Conto com a colaboração de vocês Espero que vocês Que ainda não são inscritos Se inscrevam Para a gente estar continuando a trazer Esse manejo E essas novidades do Brasil É um canal Que a gente está com mais de 80 e poucos mil inscritos aí Graças ao nosso conteúdo Que conteúdo tem de sobra aqui E também pelo compartilhamento que vocês fazem Rapaziada Um grande abraço 2022 vem pôcando Muito manejo Muita novidade Olha o vídeo aí Desse trinca-ferro Comenta O que vocês estão achando Comenta Quantos cantos no minuto Comenta Se vale a pena E também comenta Se vocês já viram um boiadeiro nessa velocidade Tamo junto Valeu Valeu O que vocês estão achando um boiadeiro nessa velocidade E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.